Câncer Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seu humor pode causar faíscas hoje. Você precisa de paz e tranquilidade e evitar discussões inúteis. Você precisa sair mais. Isso vai ajudar você a recarregar suas baterias. Sua qualidade de sono deve ser revisada. Humor Você não vai precisar de alguém para encorajá-lo. Sua sede de vida lhe dá muita energia. Amor Seu parceiro vai se surpreender com as suas emoções elevadas, que você precisa canalizar para a liberação em vez de ter suspeitas inúteis. Não veja mal onde há apenas perguntas. Dinheiro Você vai achar difícil julgar objetivamente. Tente não ser muito radical. Você será feliz depois. Trabalho Você vai achar difícil ficar de bom humor no trabalho e manter o foco. Cuide de suas relações com os outros. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã.